Sejam todos muito bem-vindos ao canal Câmera Mundo. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada pela Islândia. Este país, com sua população pequena e paisagens de tirar o fôlego, é famoso por seus fenômenos naturais e pela sua rica herança cultural. Desde a aurora boreal até as impressionantes cachoeiras e vulcões, a Islândia é um verdadeiro paraíso para quem busca beleza natural e aventura. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum de nossos vídeos. Depois da vinheta, vamos ao vídeo. A Islândia é uma ilha localizada no Oceano Atlântico Norte, situada entre a Groenlândia e a Noruega. O país está próximo ao Círculo Polar Ártico, e é conhecido por suas características geográficas únicas. A superfície da Islândia é de aproximadamente 103 mil quilômetros quadrados, tornando-a uma das maiores ilhas da Europa. A ilha é formada por atividades vulcânicas e tectônicas, resultando em uma paisagem de vulcões ativos, geyseres, fontes termais e geleiras. Entre os principais vulcões estão o Ekla e o Eijavjala Joku. As geleiras mais notáveis incluem o Vatina Joku, que é a maior da Europa em termos de volume. A paisagem da Islândia é um espetáculo de contrastes e beleza selvagem, uma terra onde a natureza exibe sua força e forma. A primeira coisa que chama a atenção é o terreno vulcânico que domina grande parte da ilha. Aqui, imensas planícies de lava cobertas por musgos verdes criam um contraste impressionante com as áreas de terreno árido e escuro. O Lago Glaciar, como o Joku Sarlon, é pontilhado por icebergs que se desprendem e flutuam suavemente. Criando um cenário surreal e sereno. Cachoeiras são abundantes e variadas, cada uma com seu próprio charme. A costa da Islândia é marcada por penhascos e praias de areia negra, como a Reines Fijara, onde as colunas de basalto e as ondas furiosas do Atlântico formam uma paisagem impressionante e às vezes sombria. Em suma, a paisagem da Islândia é um mosaico de maravilhas naturais que capturam a imaginação e evocam um profundo sentimento de conexão com o planeta. O clima da Islândia é classificado como subártico. Apesar da localização ao norte, a influência da corrente do Golfo mantém as temperaturas relativamente amenas. As temperaturas médias variam de menos 1 grau a 11 graus ao longo do ano. Os invernos são moderados, com temperaturas que raramente caem abaixo de menos 10 graus na costa, e os verões são frescos, com temperaturas que não costumam ultrapassar 15 graus. O clima pode ser instável e mudar rapidamente, com frequentes chuvas e ventos fortes. No inverno, o país experimenta longas noites, enquanto no verão, há períodos de luz quase constante. A Islândia tem uma população com cerca de 370 mil habitantes. A maioria vive na capital, Reykjavik, e nas áreas ao redor. O islandês é a língua oficial e nacional, e é uma língua germânica nórdica que tem preservado características do nórdico antigo. A maioria dos islandeses é fluente em inglês, e frequentemente em outras línguas, como o dinamarquês. A sociedade é pequena e altamente educada, com uma alta taxa de alfabetização, e um bom nível de saúde e bem-estar. A indústria pesqueira, é uma das mais importantes, sendo responsável por uma grande parte das exportações. O país tem uma das maiores zonas econômicas exclusivas do mundo, que é rica em recursos pesqueiros. O turismo tem crescido substancialmente, impulsionado pelas paisagens naturais únicas, como vulcões, geysers e auroras boreais. A infraestrutura turística inclui hotéis, tours e atrações voltadas para a natureza. A Islândia é um líder global em energia renovável, especialmente em energia geotérmica e hidrelétrica. O país utiliza sua abundância de fontes naturais para fornecer eletricidade e aquecer edifícios de forma sustentável. A literatura, é uma parte importante da herança islandesa, com destaque para as sagas medievais, que são épicos narrativos que datam da Idade Média. A literatura contemporânea também é significativa, com muitos autores islandeses ganhando reconhecimento internacional. A Islândia tem uma cena artística vibrante, especialmente no campo da música. O país também tem uma tradição de artes visuais e performáticas. O turismo na Islândia, é baseado em suas paisagens naturais únicas, e em atividades ao ar livre. Um dos maiores atrativos turísticos, visível especialmente durante os meses de inverno. A região geotérmica é famosa por seus gêiseres ativos, como o Estrocur, e pelas fontes termais, como a Lagoa Azul. O Parque Nacional Finvelir, a Cachoeira Gul Foss, e a Cachoeira Célia Lendes Foss, são algumas das atrações mais visitadas. Os turistas também exploram as áreas de lava, e as praias de areia negra. A Islândia enfrenta vários desafios ambientais, como a mudança climática que está afetando as geleiras do país, com taxas de derretimento aceleradas. Isso pode ter impactos significativos na ecologia e no nível do mar. A atividade vulcânica é uma preocupação constante, com erupções que podem afetar a vida cotidiana e o meio ambiente. O país está trabalhando para equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, mantendo suas políticas de sustentabilidade e conservação. A Islândia é um país com uma natureza espetacular, e uma sociedade avançada, rica em cultura e história. Com uma economia diversificada baseada em pesca, turismo e energia renovável, enfrenta desafios ambientais enquanto busca preservar seu ambiente único, e promover um desenvolvimento sustentável. Obrigado por assistir! Não esqueça de se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade. Deixe seu comentário e seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber todas as atualizações. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!